Acho que eu não sei não Eu te amo, você já não dá pra esconder Essa paixão Eu queria te ver Sentindo esse lance Tirando os pés do chão Te repito assim Mas tudo é tão difícil Que era mais fácil Tentar nos esquecer E virar mais uma ilusão Nessa madrugada Eu te amo, você já não dá pra esconder Essa paixão Mas não quero te ver Me roubando o prazer da solidão Eu te amo, eu te amo, você Não precisa dizer um beijo, não Mas não quero me ver Te roubando o prazer da solidão Mas tudo é tão difícil Que eu não vejo a hora disso terminar E virar mais uma ilusão Nessa madrugada Por então Eu te amo, você já não dá pra esconder Essa paixão Mas não quero te ver Me roubando o prazer Eu te amo, você já não dá pra esconder Essa paixão